Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui pela área do canal, eixo norte da transposição aqui no município de Salgueiro, Pernambuco. Vamos dar uma subidinha aqui no pontilhão, pra gente mostrar a todos vocês como está o canal hoje, né? Hoje, dia 30 de maio de 2024. Vamos subir aqui no pontilhão, pra mostrar a vocês, a gente vai ficar bem no meio aqui do canal, na passagem do canal eixo norte. É esse canal que leva água para o estado vizinho do Ceará, e também parte aí do Rio Grande do Norte. Olha gente, vou começar logo mostrando por aqui, olha a paisagem que a gente está vendo agora, linda paisagem, sertaneja, o dia hoje está bastante agradável, muito bonito, ventilado. E aqui ó, a gente está por cima do pontilhão, mostrando aqui as águas do canal, eixo norte da transposição hoje, com essa grata surpresa, depois de alguns meses que estava parado, fechado, segundo informações em manutenção. Hoje a gente está vendo aí, as águas correndo, cenário bonito, céu azul, água bem azulzinha aqui ó, nós estamos vendo, esse sentido aqui que eu estou mostrando é que vem da barragem de Negreiros, que fica mais ou menos ali, naquelas montanhas ali ó, barragem de Negreiros, eixo norte da transposição. Só está água aqui para o canal, que leva água para o estado vizinho do Ceará. Deixa eu mostrar aqui do outro lado para vocês verem aqui, ó, já nesse sentido aqui que eu estou mostrando, é que estou mostrando o canal, as águas elas estão descendo aí sentido, o estado do Ceará e o movimento aí das águas. Hoje dia 30, é de maio de 2024, TV Vaqueira, visitando aqui essa região, trazendo essas imagens aí para todos vocês. Nós que estamos aqui ó, na região do Cinturi, um lugar muito bonito, por sinal, belíssimo, a gente vê ali o serrote da guia, vê a vila ali de cima, a vila dos assentados, e mostramos também, né, o canal, o canal descendo água, maravilhoso, a gente fica, é muito feliz em estar hoje trazendo essa boa informação aí para todos vocês que acompanham sempre o nosso trabalho, aqui direto de cima do pontilhão, sobre o canal, eixo norte da transposição no município de Salgueiro, no meu Pernambuco. A água está descendo, graças a Deus, olha que imagem bonita, o canal da transposição, espero que vocês estejam gostando, se estiver gostando, compartilha, boa informação, a gente tem que compartilhar, é que é a descida das águas da transposição. Tchau gente, aquele abraço!